Seja pela correria do dia a dia ou a falta de espaço, muitas vezes arrumar um guarda-roupa pode ser um grande problema. Eu mesmo sofro desse mal. Na verdade, sofria, pois a FGVTN tem a melhor solução. São esses incríveis cabideiros extensíveis. A instalação é rápida e fácil. FGVTN 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 FGVTN